Turminha do céu Mãezinha do céu Eu não sei rezar Eu só sei dizer Que quero te amar Azul é seu manto Branco é seu véu Mãezinha, eu quero te ver Lá no céu Mãezinha, eu quero te ver Lá no céu Mãezinha do céu Mãe do puro amor Jesus é seu filho Eu também sou Azul é seu manto Branco é seu véu Mãezinha, eu quero te ver Lá no céu Mãezinha, eu quero te ver Lá no céu Mãezinha do céu Vou te consagrar Vou te consagrar A minha inocência Mãezinha do céu Guarda sem cessar Mãezinha do céu Mãezinha do céu Mãezinha do céu Mãezinha do céu Legenda Adriana Zanotto